Atenção vilenense! Estamos em uma luta com o inimigo invisível. O coronavírus está por aí. Então temos que fazer a nossa parte. Ao sair de casa, use sua máscara. Mantenha a distância mínima de 2 metros e evite contato físico. Lave suas mãos e use álcool em gel. O comércio precisa da sua ajuda. As pessoas precisam trabalhar. Todos juntos por uma Vilhena Melhor. Atenção.